Hoje foi aprovada a moção de apelo para o nosso governador incluir o funcionário de saneamento básico na pauta da vacina. É muito importante uma vez que esse funcionário tem contato direto com o vírus da Covid em esgoto e esses funcionários são de extrema importância para a nossa cidade e para o Brasil. Eu quero agradecer aos vereadores que foi aprovada essa moção de hoje. Moção de apelo a todos os funcionários hoje aqui da DAE, pessoal que trabalha aí com a questão do saneamento básico. Obrigado.